Vocês têm amizade desde o nosso canal, desde os primórdios da internet. A gente tem 10 anos de amizade, mais de 10 anos, véi. Vocês já davam match naquela época, tipo… Porque, por exemplo, lá no nosso canal, eu gostava de gravar muito com a Raquel, que eram os dias diárias, e com você, que a gente se encontrava, dava muito match. Eu e você, Raquel, é hippie. Porque você fazia, na época, a vibe mais, tipo, Patricinha, tipo… Ah, não vou comer isso! Ah, eu queria que eu comesse linguiça crua! Falei o quê? O resto, a mistura do boi todo, vou comer cru? Aí a Gabi Loves era, tipo, não, gente, tá tudo bem. Quebrou alguma coisa? Eu sou a produção, fica tranquila. Eu vou ligar pra alguém, você faz três feeds e dois arrobas no IGTV, vai estar perfeito. A Gabi, a Gabi? A Gabi. A Raquel era, tipo, só ria. Só ria. A Raquel tudo tá bom! Ah, Raquel ria. E eu era, tipo… Mas eu acho que eu peguei o nosso canal com você, né? Não pegou, você fez que parte? Você lembrou? Bem no comecinho. Bem no comecinho. A gente começou… Ela saiu pra entrar na agência. É, exato, exatamente. Ah, tá. Então parece que você tava no… era conteúdo artístico na época? Era. Você era da conteúdo artístico, aí você saiu pra entrar na F-Hits. Exato. Porque na F-Hits, se eu não me engano, naquela época era bem hypada, porque tinha Camila Coelho… Então eram umas meninas maiores. Não, e era muito, tipo, exclusividade total, assim. A Marisade também era. Marisade. Muita galera… Não podia fazer nada, né? É, e aí eles também tinham um canal no YouTube e eu não podia estar ali com o nosso canal. E aí, tipo, o nosso canal era da conteúdo artístico, né? Alguma coisa assim. Da Snack também. É, da Snack. Eu falei assim, gente, é como se eu estivesse numa concorrência ali. Tive que sair e focar no F-Hits. E aí foi que eu saí do nosso canal. E aí, depois disso, vocês começaram a ganhar dinheiro com o nosso canal? Eu nunca ganhei dinheiro com o nosso canal. Você ganhava diária, sim. Ah, tu foi roubada, amiga. Não, tô falando ganhar dinheiro, tipo, eu lembro que eles me pagavam 300 reais. 300 reais. 300 reais, uma coisa assim. Só que assim, não fazia sentido, porque eu achava muito… É que na época era muito novidade pra mim. Eu tinha acabado de ser em Fernandópolis. Então 300 reais pra mim era muito dinheiro pra trabalhar ali no lugar. Se divertindo, né? Só que a galera ganhava, tipo, depois na hora que você começa a entender, tipo, a galera ganhava muito. Era comercial da vela, era comercial da… um monte de marca. É, eu fiz. E aí, você viu o dinheiro? Eu não vi. Eu só ganhava lá meus 600 reais. Eu também. Pra mim, na época, tava muito ótimo. Não, tava mara. Eu não sabia como que era a monetização de YouTube. Porque, amiga, imagina, nossos vídeos na época do nosso canal… Era bombadíssimos. Era, tipo, gigantesca. Era, tipo, amiga, tem vídeo nosso cocô, o Cielo tem 7 milhões de vídeos. Aham. Então, isso monetizado, eu acredito que dava uma grana muito grande. E se vocês forem atrás? Imagina a gente ir processar. Vamos. Cala. Olha o nosso canal agora, ó, pagando os vídeos. E vocês lembram como que surgiu o conteúdo do nosso canal pra vocês? Ai, vai me rasgar. Eu imaginei muito que vocês iriam atrás agora e o nosso canal fugindo. A gente batendo na porta. A Raíssa correndo. A Raíssa, a Raíssa correndo. A Raíssa, a Raíssa correndo. Eu vou ver mal granona, viu? Que vocês tão lá pra pegar. Hã? Ai, quando vai ver mal grana que vocês tão pra pegar. Três reais. Mas a gente era meio que contratada do canal. Vamos atrás dos nossos direitos trabalhistas. Eu não tinha contrato. Gente, o nosso canal, sempre quando eu entrar nessa pauta, é demais. É, eu amo. Porque assim, ó. Eu não tinha contrato, eles me chamaram, acho que alguém ia faltar. Eles falaram, vou colocar esse viadinho. Ele vai fazer um buraquinho. Quem que te chamou? A Raíssa? A Raíssa. Ou você se ofereceu, Rafael? Não, eu acho que ele... Eu não acho que pode ser... Mas eu já te conhecia, né? Tipo, a gente era amiga. Eu já era uma personalidadezinha da internet, mas eu não tinha um quadro fixo. Eu não era, tipo, sabe quando é aleatório? Eu fazia conteúdo pro Snap. E aí eles me chamaram pra fazer uma participação. Porque igual aqui a gente chama os convidados, eles chamavam convidados pra participar dos quadros. É. E aí acho que eles me chamaram e a galera gostou muito. Ah, tá. E aí foi pegando o bico. E aí eu fui assim, ah, você não consegue vir hoje? Tá. Então assim, eu nunca tive uma coisa formal de tipo, ó, você vai ganhar quanto? Quando tiver publicidade, você vai ganhar tanto. Amor, a gente não ganhava com publicidade, eu acho. Não tinha publi nessa época, né? Eu ganhei com publicidade. Ih! Você ganhou porque você mudou a cor do cabelo. Ih! Porque ela ficou ruiva. Lembro. Quanto foi? Pouquíssimo. Nossa, pouco. É que... Tipo isso. Mas é que na época, tipo, era tanta novidade que qualquer quantidade de dinheiro... Você fazia o que você gostava, ainda ganhava uma grana. Sim. Não, e na verdade, o nosso canal foi criado por conta de que a gente tinha muitos seguidores. Não existia o termo influenciador digital, não existia isso. E a gente tinha seguidores no Instagram, mas na época que a agência ia vender a gente, falavam, ah, elas não são blogueiras porque elas não têm blog, então como que a gente vende elas? E aí, o auge era o YouTube. Então, elas criaram esse canal pra vender a gente como YouTubers, entendeu? Foi muito inteligente. A raiz é crânio, né? A raiz é muito inteligente. Engasgou. Calma, calma. A raiz... Não é a raiz, você não é, então. Nossa, você tá sendo... Mãe, você entrou, não é glote. Tô ótima. Nossa, você tá querendo chorar. O olho com lágrima. Tô ótima com o pulmão topado. Parece que eu fumei um maço de Marlboro. Não, mas pode continuar. Não, mas lembra os primeiros vídeos? Ai, meu Deus, não vai dar pra mim. Ainda bem que eu fiz xixi antes de começar. Lembra os primeiros vídeos do nosso canal, amiga? Não, gente, os primeiros vídeos, tinha produção, tinha maquiadora. Maquiadora. A gente chegava, sei lá, 8 da manhã, a gente ficava... Imagina, pra maquiar, sei lá, 10 meninas, né? Aí maquiava, amiga. Lembra? Meio dia a gente ia começar a gravar. E eu lembro que a maquiadora depois virou influenciadora. Que era uma loira, a Teté. A Teté. Lembra? E o Jimmy também, maquiar. Nossa, eu lembro. O Jimmy começou a maqui... É verdade! Ele fazia... Chocada. E aí você vê os vídeos antigos, tipo... Eu, a Flávia, que eu fazia sempre com ela, né? Tipo assim, maquiadoras, tal, batom roxo. Um batom roxo. Tipo, 3 da tarde, a gente ali, gente, vamos fazer uma caneca pintada de esmalte. E o fundo infantil! Não, e a Raiz, ela foi genial na época. Simplesmente ela juntou todas as maiores potências da internet. Porque eram as meninas que não tinham influenciador, né? Era tipo assim... Não tinha. Aí pegou a Buda do nicho dela, a Gabi Lutay, que cantava. Aí acho que tinha a Mariana, que tinha o blog, que já acabava a sair da Capricho. Então pegou todas as maiores da internet e colocou... Raquel Karafittis. A Raquel Karafittis e colocou dentro de um canal. Então tinha um buzz muito grande. Vocês brigavam muito? Não. A gente nunca brigou lá. Não, de boa. Vocês nunca brigaram. Conta agora que eu vi uma engasgada. Rafael, vocês não? A gente começou a zoar. Não. Eu nunca briguei, não. Era de boaça. De boaça. Mas é que eu imagino que dava mais treta entre as meninas, porque era muita mulher. Mulher com muito... Acho que não tinha uma... Acabava dando uma rivalidade? Você sentia isso? Não. Mas era muito bem estabelecido, assim. Tipo, a gente sabia que o programa de entrevista era a Gabi Lopes, a Mari e a Raquel, né? E a Raquel. Era separado. Era separado. Era por números mesmo. Sim. Era por números. Eu era que tinha menos, aí eu fazia uma participação no quadro da Bú. Era tipo eu e a Flávia de âncoras, né? Podemos dizer assim. E aí tipo, agora a Tata vai mostrar pra vocês... Como passar talco no cabelo. Como passar talco no cabelo sujo. Aí vai aparecer a Tata no quadro. Oi, gente. Mentira. 10 minutos passando. Aham. Era esse o meu papel. Aí depois fui ficando, fui ficando, fui ficando. Aí eu resisti até o final. Não, e o PS... E eu tô lá até o... Obrigada. O PS, que nessa época... Era tipo, se existiam de quê? 30 mil. Era muito? Não. Era? 30 mil, não. Não. Um milhão já. Milhão. O quê? Só que eu não tinha não, né? Ela tinha 30. Sério? Porque eu lembro da época da Restart, que era essa época também do nosso canal. Que eles tinham, tipo assim, 50 mil seguidores. Era muito ter 50 mil seguidores. Não, mas não era... Foi 2015, 2016? Não. A época da Restart era 2011, 2012, acho, não é? 2009. Tô perdendo a noção do tempo já. Tu ficou velha. É. O nosso canal foi... Eu vi há seis anos atrás. Então foi 2015. Eu tinha muito cabelo. Eu não assisti, não tinha cabelo na época. Gente, eu fico vendo as coisas eu falo assim, gente. Você não tinha cabelo? Não. Eu não tenho mais. Eu tinha cabelo. Ah, você tinha cabelo. Tinha muito cabelo. Sabe o que foi? Todo mundo ficou com uma amiga, todo mundo parou. E eu olhei, você falou, eu tive que olhar. É que você fica assistindo. Aí você fala, meu Deus, eu mudei muito. Mudou muito. É porque a gente tava numa fase, tipo, de adolescente virando adulto, né? Foi uma transição surreal. Surreal. Mas enfim, acho que o nosso canal foi muito... tipo, foi escola. Pra mim foi ótimo ter passado. Porque a gente pegou noção de câmera, de convivência, de emitir nota. Todo mundo teve que abrir empresa lá naquela época pra emitir a nota. Pra pegar tudo isso aqui. Então assim, foi virando uma empresa. E aí acabou que todo mundo cresceu tanto que ninguém mais tinha agenda pra gravar junto. E aí foi... A gente começou a ganhar mais também nos outros jogos. Mas você viu que existe ainda, né? Existe. Eu acho que pra mim, eu parei de gravar quando eu vi que não fazia mais sentido. Que eu tava meio adulto e tinha umas coisas, tipo, muito infantis. Então eu falava, eu acho que eu não sou mais isso. Aí sabe quando não faz mais sentido pra você estar gravando ali? Eu também. Aí eu falei, ah, não vou. Aí eu não... Olha como que... O meu era tão assim... Eu não fui mais, eu não tinha contrato. Eu só não fui. Só não fui. Ô Rafa, você... Você não vem gravar? Ai, não. Hoje não posso. Eu não fui mais. Eu nunca mais fui. Nossa, eu lembro que tem um vídeo, eu acho que meu e da Flávia, que é tipo, que tem na bolsa da Bu e da Flávia. Gente, eu não... Eu ando com uma bolsica desse tamanho que é com meu documento, sei lá, uma nota de 50 reais e um batom. E aí eu falei assim, como que eu vou mostrar isso num vídeo, né? Aí eu peguei... Tive que enfiar um monte de coisa, amiga. Olha a farsa que é o YouTube. Não tem como, cara. Tipo, eles falaram... Tipo, aí ela tirou um pão, uma cadeira da Gucci. É, eu fiz uma necessária de maquiagem, uma necessária de não sei o que, de remédio, sei lá. Fiz várias coisas pra... Fica mais interessante o vídeo. É porque eu vou falar, gente, é isso aqui, ó. Me siga pra mais dicas. Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me dança, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri